As ocorrências do final de semana, nós tivemos essa via de fato, dois indivíduos, a comunicação chegou nos 190 que estavam se agredindo, utilizando-se de paus, de pedras. A guarnição chegou no local, constatou a situação e realizou a condução dos dois envolvidos nessa ocorrência. Tivemos também outra ocorrência de embriaguez. A guarnição em patrulhamento na área central avistou um veículo ao qual o condutor estava com atitude de estar embriagado, fez abordagem e constatou a embriaguez pelo exame de etilômetro. É importante lembrar que a PM de autogastas possui esse aparelho para estar realizando esse teste de alcoolemia. Sim, estamos trabalhando para que tenhamos meios tecnológicos para estar auxiliando na fiscalização. Nós temos aqui o etilômetro, temos agora também o decibelímetro, nós estamos entrando em um período de festividade e aqueles que porventura estejam praticando o crime de poluição sonora estarão sendo autuados pelo crime ambiental de poluição sonora. A pessoa que vai fazer o uso de bebida alcoólica deve tomar esses cuidados, evitar não estar dirigindo, ir com um amigo que não bebe, enfim, dar um jeito de estar transitando sem pegar a direção tendo feito o uso de bebida alcoólica. E qualquer coisa é só acionar a PM aqui do nosso município. Sim, é só entrar em contato com o Viu 90, nós estaremos atendendo as demandas que o município tiver.